Galinha pintadinha A música das cuecas A música das cuecas Vai tirar, balançar, saco de guasar Vai molhar, vai molhar, vai molhar, já molhou Como é que é? Vai lá pá Vai perder Tira o amarelo dos pontilhos Vai lá pá Vai perder Tira o amarelo dos pontilhos Relaxado Olha as caras, tô fazendo cara feio ali Tá saindo ruim Tá saindo de ruim pra ele Tira o amarelo Tira o amarelo Tira o amarelo Tira o atleta aqui dentro Tira o saco Tira o amarelo Tá muito bom esse mundo Faz pro espaço livre Melhor que eles não cobram nada Eles não cobram nada Vai lamber, vai lamber, vai lamber teu subaco Vai voar, vai voar, vai voar, já voou Vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar no teu povo Vai levar, vai levar, vai levar, vai levar, vai levar Como é que é, como é que é? Vai lamber, vai perder, tira o amarelo do escondilho Vai lamber, vai perder, tira o amarelo do escondilho Relaxado? É tu, é tu Vai lamber, vai lamber, vai lamber, tira o amarelo do escondilho Vai lamber, tira o amarelo do escondilho Vai lamber, tira o amarelo do escondilho